Olá, Calouros, nossos jovens universitários de 2019. Eu sou o Marcelo Turini, sou reitor da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Sou a professora Camila Ítavo, vice-reitora da nossa Universidade da UFMS. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está muito feliz por receber esses jovens universitários para ingressar em 2019. Quero, em primeiro lugar, parabenizá-los pela conquista e pela escolha acertada. A nossa UFMS é a maior e melhor instituição do Mato Grosso do Sul, tanto para formar profissionais, quanto formar jovens cientistas, pesquisadores, mestres, doutores. Bem-vindo ao nosso mundo, sejam muito felizes e a partir de hoje vocês levam o nosso nome por onde vocês forem. Sucesso nessa nova empreitada que se inicia em 2019. Que vocês tenham, então, orgulho de ser UFMS. Respeitem a vocês mesmos, aos colegas, à nossa Universidade e tenham sempre o orgulho de dizer Sou UFMS. Bem-vindo à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou Ana Rita, pró-reitora de Assuntos Estudantis, que é uma pró-reitoria que a gente chama de PROAS, que foi criada para atender a você, estudante. A primeira coisa que você deve solicitar é a sua identidade estudantil. Com ela, você vai acessar a biblioteca e o nosso restaurante universitário com os descontos de acordo com a sua renda. Já está aberto o edital dos auxílios permanência, moradia e creche. Para quem são esses auxílios? Se a sua família, o conjunto de pessoas que moram na sua família, tem renda per capita, abaixo de um salário mínimo e meio, você pode e deve concorrer nesses editais, que é um auxílio mensal que você recebe para que você possa se dedicar melhor aos seus estudos. O que nós queremos é que você tenha sucesso na sua formação profissional. E para isso, nós estamos aqui. Sejam bem-vindos. É um orgulho ser o FMS. Olá, eu sou Giovana Moura, acadêmica do curso de Direito e presidente da empresa Júnior Veros Consultoria Jurídica. E eu sou Herbert Ferreira, acadêmico do curso de Administração e estagiário da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Sejam bem-vindos ao FMS. Juntos, nós vamos conhecer um pouco da cidade universitária. Vocês passarão os próximos anos aqui. Esperamos que vocês se sintam em casa. Nós começamos a nossa visita aqui no prédio das Pró-Reitorias. Ao todo, são sete. Proais, Proess, Prograde, Prope, Proplan, Proade e Projec. Elas estão aqui para cuidar e organizar a universidade, fazendo com que o FMS sempre evolua para melhor atender os professores, técnicos, estudantes e servidores. Perto das Pró-Reitorias fica a Clínica Escola Integrada, que oferece serviços na área de enfermagem, nutrição e fisioterapia. Há também um espaço para o plantão psicológico e para a sala de imunização. Caso você tenha interesse, traga a sua carteirinha de vacinação. O atendimento da clínica é aberto aos acadêmicos, servidores e população em geral. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7 às 17. Já os plantões psicológicos ocorrem nas quartas e quintas-feiras, das 7 às 11 e das 13 às 17. Essa é a Biblioteca Central. Ela possui um vasto acervo de livros físicos e eletrônicos para consulta e empréstimo. Aqui você também encontra espaços reservados para estudo, tanto individual quanto em grupo. Com a sua identidade estudantil, você pode fazer o empréstimo de livros. Ou alugar um armário para guardar suas coisas. A biblioteca fica aberta de segunda a sexta, das 6 e meia às 22 e duas, e sábado, das 6 e meia ao meio-dia. Vocês estão vendo esse corredor? O corredor é o corredor central, o coração da cidade universitária. Nele, vocês encontrarão acadêmicos de todos os cursos. Poderão comprar os tickets da RU e encontrarão o DCE, a Diaze, a Diaf e a Diave. É na Diave que vocês poderão solicitar o passe estudantil. Para quem não conhece, o RU é o restaurante universitário. Todos os acadêmicos de cursos de graduações presenciais e pós-graduações podem realizar suas refeições aqui por preços especiais. São cerca de 1.500 refeições servidas diariamente. Esta é a ponte que liga a área do restaurante universitário e do Teatro Glaucio Rocha até a região da Escola de Administração e Negócios AESAM, o Instituto de Química, o INC, e do prédio do curso de música. Vamos lá conhecer? Nesta outra parte da cidade universitária, além da ESAM, do INC e do prédio da música, você encontra o Lago do Amor. Um ótimo lugar para perder os minutinhos do dia, visitando esse ponto turístico da cidade e da universidade, Lar das Capivaras e do Jacarés, um ótimo lugar para tirar aquela selfie. Para facilitar a locomoção pelo campus, a UFMS disponibiliza um ônibus para circulação interna, o famoso buzinho. Você pode pegar o buzinho de hora em hora em pontos estratégicos, como na biblioteca, no RU, no Instituto de Química e na FAMES. Caso você utilize o transporte público municipal, as linhas Roselândia, Pioneiros, Doutor Albuquerque, Iracy Coelhar, também atendem a cidade universitária. Vamos aproveitar a carona. Bora lá para a FAMES. A FAMES é a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Por conta de algumas áreas específicas que necessitam de atividades práticas com os animais e com o campo, ela fica um pouquinho afastada do restante da cidade universitária. Aqui fica o Hospital Veterinário da UFMS, que atende animais de pequeno e grande porte, e tem preços acessíveis para a comunidade externa. A cidade universitária também possui espaços voltados para práticas de esportes. Temos piscinas, quadras cobertas de tênis, de areia e o ginásio poliesportivo Moreninho. Esses locais também são usados pelas associações atléticas acadêmicas da universidade e por projetos do programa Mais Esporte na UFMS. E nós encerramos a nossa visita aqui no Teatro Glaucio Rocha. Neste palco, apresentações culturais e artísticas ganham forma. Hoje, a grande atração são vocês, os novos calores da UFMS. Parabéns por terem ingressado na nossa universidade. Eu sou o UFMS. Agora você também é. Eu sou o UFMS.